As investigações da Operação Placebo, que investiga a atuação de falsos médicos na região, continuam. Neste momento, médicos verdadeiros que tinham os nomes utilizados por falsários estão sendo ouvidos na delegacia de Mairinque. Nesta segunda-feira, na mesma delegacia, foi ouvido o responsável em convidar os médicos para participar do esquema. O depoimento à delegada assistente de Mairinque ocorreu na presença dos advogados do suspeito. Segundo um deles, Bertino não teria participação no esquema. Em relação ao processo judicial, não há nenhum fato que comprove a participação dele neste processo. Bertino Rumarco da Costa, que foi preso no começo do mês em Minas Gerais, foi transferido na semana passada à cadeia de São Roque. Além de convidar as pessoas a participarem do esquema envolvendo falsos médicos, Bertino é suspeito de utilizar o nome de outro profissional, Nas Adonias Carvalho Assis, para exercer a profissão em cidades como Tatuí. No prontuário de um paciente atendido este ano no pronto-socorro da cidade, consta o carimbo do nome que ele teria usado como falso médico. No último fim de semana, mais três médicos que estudavam na Bolívia e atuavam sem o registro no Brasil se apresentaram à polícia. Segundo a delegada Simona Risse, eles assumiram que utilizavam nome e CRM de outros profissionais pela empresa ICV, nas cidades de Nova Odessa e Franca. Nos próximos dias, a polícia pretende ouvir o depoimento dos diretores de saúde das cidades de São Roque, Alumínio e Mairinque.